Gente, olha o que eu faço com o talo da maniva. O antes e o depois eu faço assim com o talo da maniva, ó, tá vendo, o talo da maniva. Eu vou ver se eu consigo fazer com os dois. Vamos lá. O que eu faço com o talo da maniva.